Salve, salve minha tropa, pra quem não me conhece, tropinha, eu sou o RTzinho E se você não me conhece, tropa, é porque tu não é inscrito, né? Então se você não é inscrito, você já se inscreve no canal e deixa o like aí E tropa, como vocês sabem, o Free Fire atualizou aí, minha tropa Como atualizou aí, sempre quando atualiza, o jogo fica mais pesado E eu vim trazer pra vocês, e que jogam na Zero Core, o meu celular fraco aí, que não tá aguentando atualização Umas configurações em tropa, que tem na configuração de seus disponíveis, tropa Que vai ajudar muito, como me ajudou e ajudou alguns amigos aí, tropa Então, deixa o like pra nos ajudar aí, e bora entrar aqui na configuração pra me ensinar o primeiro passo pra vocês aí Aí tropa, chegando aqui nas configurações de Zero Core, ou de sua disponível, que eu não sei qual que é Você vai vir na opção de sistema Lá na opção de sistema, você vai vir na opção de desenvolvedor Se o teu meu não tiver essa opção de desenvolvedor aqui, tropa Você pesquisa no YouTube, que é fácil em ativar Tropa, você vai pesquisar aqui As opções das escalas, tropa Porque isso tá ajudando muito a tirar lag, tropa Muito mesmo, já até trouxe um vídeo Explicando aí Aí tropa, a opção das escalas tá cá pra baixo Aqui ó Essas três opções é que desescalas aqui, ó Escala da animação da janela Escala da animação da transição Escala da duração do animador Você vai vir na primeira escala, tropa Vai botar, como tá a minha aqui, ó 0.5 Vai vir na segunda, vai botar 0.5 E vai vir na terceira escala Vai deixar a animação desativada Tropa, isso daqui me ajudou Vai te ajudar demais Pode ter certeza aí E que vai melhorar Agora bora ir pra segunda função aí Tropa, estamos aqui pro segundo passo já Vai vir aqui em sistema Opção desenvolvedor É pra procurar limite processo segundo plano Tropa, já vou explicar já já Porque essa função Vem descendo Tá cá embaixo Se você joga na zero no quadro Ela vai estar no mesmo lugar que o meu Então ela tá cá e é para baixo Que eu vou passar bem devagar Aqui tropa, ó Limite do processo Do segundo plano Tropa, você vai apertar aqui Se o teu disponível está travando bastante Não tá dando mais Tu deixa Sem processo em segundo plano Por quê? Porque quando você estiver jogando Não vai ter nenhum aplicativo em segundo plano Trabalhando Se você ainda tá dando pra deixar algum Se deixar um processo Então É isso O motivo do processo em segundo plano É pra não trabalhar não Aplicativo em segundo plano Enquanto você não estiver usando Entendeu, meu tropa? Vamos agora aí pra Terceiro passo aí Muito fácil aí Tá bom Tropa, também tem as minhas configurações aqui Pra terceira função Se você não for Você vai vir aqui na barranha de pesquisa aqui Vai pesquisar Otimizar a bateria Otimizar o uso da bateria Aqui, otimizar O uso da bateria Você vai vir aqui na primeira opção Otimizar o uso da bateria E vai esperar carregar um pouquinho Demora pra carregar Um monte não sabia Tropa, dessa opção aí Tô trazendo aí Que ajuda demais De mais da conta Calma aí Esperar carregar aqui Carregando Aí, tropa, carregou O que tu vai fazer Tu vai vir aqui em cima Aqui, ó Vai apertar todos Pra otimizar todos os apps Todos mesmo Menos o que? Menos o freefare Não vai ser otimizado Então, pra não otimizar o freefare É muito fácil Tu vai vir cá embaixo Vai procurar o freefare Meu freefare Tá capa abaixo aqui, ó Para não otimizar o freefare É fácil, tropa Fácil É só você Calma aí Cadê o freefare? Cadê o freefare? Aqui, topa O meu já apertei Pra não otimizar Então, é muito fácil Só você apertar nele Vai tá aqui Otiminizar Você aperta Não otiminizar E dá ok E pronto, tropa Porque Tropa Seu freefare Não vai Ser pressionado Pela bateria A bateria Vai tá livre Pra ele, tropa Então, ele vai rodar melhor Vai ficar mais liso E bora Pra próxima função Essa daqui ajuda muito Bora pra próxima Tropa Já estamos aqui Nas configurações Quarto passo Vai vir aqui Na barrinha de pesquisa Tu vai pesquisar Armazenamento, tropa Na barrinha de pesquisa Aqui, ó Aqui é armazenamento Espera dar uma carregadinha aqui Calma aí Aqui, tropa Ó Olha quantos lixos Aqui tem Pra limpar Aqui no armazenamento Tropa Você aperta Pra limpar Aqui Que tem o jogo, tropa E melhorar bastante O desempenho Que lixo No disponível Atrapalha em tudo, tropa Pesa em tudo Então, já vou aqui Apertar pra limpar Aqui Limpando Aí, tropa Mostra aqui Que já foi limpo Olha quantos Gigabyte Aqui Teve disponível, tropa Depois que limpou Aquelas lixaradas Toda lá Aí Aí fala Que isso daqui Não vai adiantar Claro que vai Vai adiantar Bastante lá No jogo, tropa Então, vamos Pro próximo passo Aqui Que esse daqui Já foi excelente Aí, estamos aqui Meus cria Pra última função A última função, tropa É É um comprimento De uma delas Que eu fiz aí Aqui, ó Você vai vir aqui Em gerenciamento Inteligente Aqui em gerenciamento Inteligente, tropa Vai ter armazenamento E memória Esses dois aqui, tropa Antes de você entrar No jogo Você vem cá Para limpar, tropa Aqui, ó Armazenamento Limpa o armazenamento Vai tá limpando Tá limpando Limpa, tropa Agora você vem aqui Em memória E tu vai limpar A memória também, tropa Limpa a memória Olha quantas coisas Tinha pra limpar Tu limpa, tropa Teu jogo vai rodar Muito liso Ó, tropa Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram E tropa Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Tamo junto É nóis Valeu Você que assistiu Fui Tchau 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 Tchau